Cadê você? Fá aqui em cima Meu de céu, velho Olha Melhor dizar logo, hein Dizar Rapaz, que maluco burro do caralho Fiquei triste, Hugo Eu não, ah, tomar no cu Ah, é muito idiota, velho E nem avisou Se ele tivesse avisado, dava pra ter dado antizina pra ele? Provavelmente É um imbecil Pariu Meu Deus do céu Legal Caraca, o buraco cansa muito rápido, cara Nossa, mano, por que que o jogo resolveu do nada criar competição no meio da... Eu não sei, toda hora E se eu te deixei nervoso, aí tu saiu correndo pra caralho Porra, velho Brincadeira, velho Cara, eu sou muito ruim nisso aqui, cara Consegui Gazo, gazo Cheste O chest, o chest, o chest, minha mãe Cheste, Benito? Você gosta do cacete? O cacetinho Vambora Eita porra Cara, eu acho que esse jogo tá mais borrado do que o normal, não sei explicar Deixa eu ver o que ele fazia isso Cadê você? Matando o zumbi rápido Ah Só que eles, eles tão tentando subir, eu tô só dando chute neles pra eles caírem Justo Nossa Eles morrem com três caídas só Toma Cara, eu quero entender porque que teve essa competição, me irritou isso Tá Tô aqui já, hein Ah, tu já tá aí? É, tô aqui Oh, Deus Oh, Deus Oh, Deus Oh, Deus Oh, Deus Oh, Deus Tem uns lugares desse jogo aqui que, tipo, dá pra claramente ver que O jogo não quis que você sobe pra aquele lado, velho Peraí É, vambora Oh, Jesus Cristo Meu Deus do céu Peraí Oh, Deus Oh, Deus do céu É engraçadamente, parece que tá tudo limpo, do nada vai um simples dormir pra cima de tu, velho É, a gente acha que apocalipse é fácil porque a gente vê o zumbi lento Até a gente tá cercado É, eles podem ter o zumbi lento, mas Olha ele aí Eita, porra Eita, porra Eu confiei que ele cuidaria dos explosivos, Deus Talvez se eu não tivesse deixado ele sozinho, ele ainda estaria vivo Hum Hum Jade Jade Espera Jade, maldição Só Dá um tempo pra ela Ela precisa disso Ai Porra O que que aconteceu, Deus? Caralho, todo mundo assustado, rapaz Ah, tava de boa aça aqui, velho Bora, vamos lá Opa, alguém passou de carro aí? Isso Ih, rapaz Defende o zirinho É o zirinho, o zerinho Ai O que aconteceu, cara? Tô atacando ali Tô aqui já Tô aqui já A galera aqui Filha da puta Tem armas, eles têm armas Pois eu tenho Ih, caralho Caramba Toma Caramba, meu golpe de Ah, cara É que você gosta de ignorar meu chute Ai, meu Deus Ele vai por mim Caramba Nossa Olha o combo Outra Ih, ih, ih Ai, Jesus Tem mais um ali, tem mais um ali Ele tá com arma Ele tem arma Ele tem arma Nossa Queima, otário Queima, queima Tá bom de morrer? Vamos, vamos lutear Vamos lutear Caraca, é difícil lutear no fogo, hein? Vamos lá, salvamos ele Quem é que tava com a arma Quem é que tava com a arma aqui? Tira a arma Cara, eu não vi ninguém de arma Pô, tava atirando que nem louco Você não tava escutando? Não Caralho Como é que você tava escutando? Eu não lutei, eu escuro Mata o bicho aí que eu tô luteando O kit médico Olha aí, rapaz Ai, que legal Pode pegar essa arma Um metiquédico Olha só, metiquédico Metiquédico Opa Ah, ele não tá morto Ele tá falando, é? Gente Procure o Dr. Ziri Mas onde? Não tem círculo Aconteceu? Aqui não é mais safe zone Nossa Caralho, tá de noite, hein? Tá tranquilo, vamos lá Cadê você? Tô aqui em cima Você é bom mesmo, hein? Tenho dois pontos aqui de coisa Peraí, sobrevivência Não vou pegar nada por enquanto Vamos lá Resgate Ziri Vamos Vou pro lado Apagar Corre Varado Que tem bicho Eu tô vendo Ele me viu Corre, mas varado ainda Porque ele me viu Tá bom, tá de boa Eu tô indo no stealth aqui, ó Estelf, você Como stealth, meu querido Pois é Ele não me viu Me safei Ele na zona segura A gente pode ir de dia, né? Oi É, vamos lá Cadê? Onde é que tá a cama? É essa aqui? Essa porcaria aqui? Embaixo 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 Travei na... Travei na... Travei na... Travei Mais do céu Cara, esse slide é ruim, né? Meio janky Ele te desacelera Eita porra Cuidado Uh... Um monte de bicho Calma aí Eu tô indo Eu tô indo, meu querido Você sabe que tem zumbi aqui fora, né? Ah, você não sabe, né? Ah, você não sabe, né? Que você não tá mais vindo aqui fora Ai, meu Deus O que foi? Ai, meu Deus O que você fez? Me ajuda Meu Deus Oi Tive um problema Ah, não sobe aqui também Meu Deus Gente, pra que arame farpado assim, gente? Não, é Onde tem arame não sobe, meu querido Eu sei, mas eu não consigo ver que tem arame Antes de eu chegar ali, né? Eita porra Uh... Não pisa nisso aqui Não piso Não pisa na gosma verde pulsante Olha, já é do meu instinto não pisar na gosma verde pulsante Eu não vi no chão, esse é o problema Putz, grita Grita? Putz, grita Tramberga, tinha certo Certeza, pera Calma aí, eu tô cansado Deixa eu pegar uma flor Calma aí, eu tô cansado de pegar uma flor Pera aí um segundo Você não tá pegando flor Você que gosta de pegar item Não tá pegando as flor Foda-se as flor, rapaz Onde você tá? Flor desse? Você vai atrás do Ziri O que você tá esperando? Eu tô pegando flor, meu querido Calma Isso aí, meu caro Jobson Não sei o que eu falei Oh, meu Deus Ai, tinha água Tinha água Tinha água Tiago? Tiago Tinha água Sai da água Não consigo sair da água Tá, acho que agora Pula, pula, pula As portas estão trancadas Não acho que consigo entrar Agora vai ser punk, tá? Mas não faça nada de estúpido Aqueles desgraçados vão te destroçar se puderem Entrada Foda forte A gente precisa da porta dos fundos aqui agora E rapaz, tem uma galera ali Cara, eu juro que esse jogo tá mais borrado do que o normal Ó, ó lá Desgraçado ali Seu viado Não Vamos procurar uma entrada Aqui, ó Sou do parkour Não dá Aqui é por aí mesmo Não, deixa eu ver desse lado aqui Vamos do outro lado Dá pra andar aqui por trás? Aqui, dá pra entrar por aqui, ó Não, não dá não Tô trancado Aperta o que aí pra ver se aparece alguma coisa? Ah, peraí Ah, desse lado aqui Não aparece a ter nada Tá tudo farpado Ah, não dá pra pular aqui Não, não, aqui Deve ser algum parkour que tem que fazer, velho Eu imagino Ah, Igor, você é bud, mas Ok, meu querido Acabei de subir aí Aqui, ó Ué, eu fiz isso E não foi Incrível Aham, sei O jogo me ama Ah, sei, sei O jogo, né Tô falando, velho É uns bagulho que Às vezes eu não consigo entender, velho É uns pulos que, tipo Não funciona pra mim, velho Aí quando eu Tento de novo, funciona Uhum É magicamente Quando eu faço, funciona, né Não, mas É, não, não Eu sei bem como é Eu sei bem como é que é Eu sei bem como é que é Cadê você? Tá vendo? Igor? Oi Eu te perdi, vixe Ah, você já foi Caralho, tem o boneco da TP, velho Você desceu? You're too slow Oi Ai Você caiu? Caiu Opa Puta Não se preocupe, eu tenho uma árvore A árvore não tá dando conta São duas pessoas É Mata eles enquanto eu tô desviando Mata eles Eu tenho arma Agora são três É morrer É Me salva É Eu não É muita merda Eu só morri porque eu tava procurando você, na verdade Eu devia ter te abandonado É o certo a se fazer nesse caso É Para continuar A questão é Onde é que eu vou aparecer? Ah Igor Meu querido Igor Oi Olha eu aqui Oi No outro prédio Olha no mapa No outro prédio? Olha no mapa Pera aí Oi Olha Oi Olha eu te vejo Puta merda hein Rapaz Como é que tá? Ai droga Olha que engraçado Meu Deus Pelo menos já sei onde é que é o negócio Ah inventário Nossa Cara Quanto espaço A partelinha Pegou a partelinha O que? Por que que tem um monte de bicho aqui agora? Não tinha ninguém antes Desgraça Tá Como é que você subiu aqui? Tem que fazer com aquele parkour Lá mesmo parkour Tá Pera Você desceu? Não Estou aqui em cima do prédio Ah tá Eu juro que eu vi você passando ali Tá Mas daqui eu vou pra onde? Pra trás? Não Não é pra cá Uma marreta só Ué mas Agora eu que tô sendo burro Que eu não encontro caminho Tem umas cordinhas penduradas aí Pô Sai nelas aí Cadê seu instinto de Far Cry rapaz? Eu nunca joguei Far Cry na minha vida Isso aqui não? É Que cordinha que você subiu meu Deus Não Não é cordinha que eu subi Tem umas cordinhas Tipo na borda assim Onde você tem que pular Entendeu? Ah Não Incrível Não entendi Desce aqui me dá Não Eu te ajudei Você não vai me ajudar? Absolutamente não Ah então é assim Então é assim Igor Desce mais Cara Não é possível Eu não tô encontrando nada Pula Vai pulando assim Onde você acha que dá pra ir Achei um lugar com a cordinha Meu Deus do céu Velho É tudo muito igual Eu não tinha visto a cordinha Caralho É assim que é É ingrato É ingrato Ingrato Le mostrei o caminho Ah pronto Quando é você é o jogo que tá trolando Quando sou eu é porque eu sou ruim Entendi Entendi Esse duplo valor semântico aí que você tá propondo Tá? Entendi Mas não se preocupe eu encontrei sozinho sem sua ajuda Tá? Se eu mentei cá Tem todo mundo aqui em cima Que bom Então e agora o que que a gente faz? Entra aqui Ah tem que achar a entrada do prédio Tem uma porta vermelha aqui Ah Tem outra porta aqui Opa Você não abriu isso aqui hein Tem items aqui Opa Gazo Ah não Henrique Que foi? Alô Que foi? Que foi? Tá tudo bem? Que que houve? Que que houve? Eu tô aqui do seu lado Caramba Tu tinha que ter visto na minha câmera O que aconteceu? O zoom caiu? A minha net A minha net Às vezes tá dando umas travadas ultimamente Tipo a minha net inteira A televisão A internet Tudo Aí se eu cair Ah você caiu da partida Não Tô aqui agora Saiu da partida Ah eu saio da partida? É Mas foi muito engraçado velho Juro Meu Deus Por que você não deixou o bagulho? Você Você Literalmente sacou corrente Você jogou com o prédio Com tudo Forra velho Não mas eu fiz isso mesmo Tô brincando Não sei tá Sim Mas será que você não vai entrar Na sua sessão eu não sei Na sua sessão eu não sei Na minha sessão Entrou Ah tá aqui Entrei Oi Caralho Oi Oi esse cara Meu Deus Meu Deus Ele não tava aqui Tá bom Vem Vem Toma 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 Gente Como dura né Eu tô sentindo Que a gente Oh assim que eu tenho Três nascidas É Cinco estrela ninja premium Cara mas não tinha ninguém aqui velho Ah é porque você Os cara deram respawn Porque você voltou velho Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ai Ai Porra Ele não caiu velho Não acabei É brincalhão né Toma Toma Travesso cara Acabou Acabou o número de reparos Né Peraí Um Dois Entendi Esqueci disso Tem número de reparos limite Para as armas Eu esqueci disso Pra saber do negócio Eu vou Me livrar desse martelo de construção Já deu o que tinha que dar Eu vou usar Olha que legal minha foice Ah Eu vou melhorar um pouco Que minha situação Melhora a sua situação Tá ruim aí né Como que eu Aqui ó Isso aqui ó Vai ser melhor Vamos Que que foi? Eu não vi o que você tem aí Tá Porra Calma aí Isso aqui vai ser melhor Acho que eu devo Tá bom Vambora Eu esqueci Será que eu devo usar uma vida já? Já que tá Essa porra desse Os bichos surgiram quando É não tinha ninguém Apareceu Puta na metade da vida né Não sei Aqui é o Crane Bem que eu podia ter uma ajuda da GRE agora Dá pra andar Que pena Aqui é o Ministério da Defesa Hum O que? O que tá acontecendo? O que aconteceu com a GRE? A influência da organização de assistência mundial foi reduzida Estamos no... Aqui rapaz Aqui ó E declaramos Haram uma zona novo Aqui O que que é isso? O que que é isso? O que que tem? Ah Ainda tem centenas de inocentes talvez milhares Sempre quis uma Aqui atrás também? Onde? Onde? Na bolsa E ele tem pesquisado a cura e tá muito perto Eu vi a pesquisa Agora eu vou checar tudo Aqui Beleza Caralho Caralho É tem um negócio aqui também Caralho Meu Deus Mentiroso Não calma Eu vou esperar Aí Ah é rapaz Não tem nada pra mim Tá Eu vou usar um kit Deixa eu ver se eu posso fazer um kit Comida Eu joguei fora uma Hum O que que você fez? Eu acho que eu tava com um Upgrade no martelo que eu desmontei Ups É Acontece Agora arma Arma branquinha inicial Eu só sou do scrap Pra mim agora tem que ser arma verde pra frente Senão não vale a pena Essa aqui é azul Ah não É verde pra frente Azul Laranja As armas especial Caramba É esse botão que ajuda mesmo né Dá pra caralho É um jogo jogo de pegar it Tá bom Vamos lá Eu esqueci Até tinha esquecido o botão aqui É Eu não esqueci Igor Tem um negócio aqui Ah essa aqui a gente vai voltar ó Depois É Opa tem um negócio aqui no chão Nove dólares Muito bom T de lanterna Dezenove dólares Como é que? Como é que? O que foi? Ah Tá vendo isso aqui? Volta aqui rapaz Ei Ei Tô pegando itens O que foi? Ei Segunda Cinco dólares O que foi? O que foi? Aperta aqui Ué Não tá aqui não? Hum 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 Não temos um mistério Estranho Estranho Um mistério Bom Como tem itens aqui não dá pra entrar É rapaz Será que bater na parede não quer? Acho que dá dano sim Porra Deixa eu falar Um barão Um barão Aqui? Tô pegando itens aqui Nossa Contra itens aqui rapaz Não é aqui Olha 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 Ah é aqui Merda tá quebrado Talvez eu consiga forçar Praticamente não é É sim É sim Tô abrindo aqui também Ué Hum Yolô Mais Que bom que eu não morri Tá Que susto É Tá Estamos dentro O que que você quer dizer com isso Meu querido Porque Ah É Eu sabia Vai lá Eu só queria que você encontrasse O cara é quieto Não Chega na voadora Chega na voadora E a gente É Bate nele no chão Gloritando Embaixo Desliga Essa lanterna Mas eu não enxergo Tá Não tá Não tá Eu pulei nele Meu Deus do céu Eu pulei ele Em vez de dar a voadora Traz Meu Deus do céu É Não tá dando Não deu certo Aqui deu certo Isso é bom Desviar né Kung Fu Panda Pronto Eu não consigo mais acertar minha voadora Porque agora eu pulo Eu pulo por cima do cara agora Eu estraguei minha voadora Peguei o martelinho Faca de arremesso Beleza Mais faca de arremesso Só tiro e faca de arremesso Aqui Gente do céu Tá Pera aí Eu vou Eu vou passar faca de arremesso Aqui Pera aí Na verdade Dá pra eu Só trocar assim Não Olha minha Olha minha arma Ah Tenho 15 tiros Eu não tinha antes Eu não sei Eu sei o que aconteceu Tem um safanão Vindo aí Pera aí Perta aqui Pra você ver ele Pera aí Como é que eu faço Pra usar as facas de arremesso Você sabe É ter que equipar nas armas Não é arremessável Mas eu não tô conseguindo Tá vindo Henrique Tá na nossa frente Henrique É só você matar ele Beleza Obrigado Agora vai Viu? Ele morreu E aqui ó A cabeça dele aqui ó Consegue ver a cabeça dele aqui? Não Mas eu não consegui equipar Como é que eu equipo? Itens Sete facas de arremesso Itens coletários Eu não tô entendendo Como é que eu faço isso Meu Deus Henrique chega Ai eu quero Pera aí Será que você tem É a luta vai ser diferente né Cara Por que eu não consigo equipar A faca Você já equipou a faca de arremesso? Eu vou Eu não consigo Você sabe que é na mochila E é em armas né Não é tipo Não é em equipamento Tô no inventário Inventário Aí tem equipar Tem as armas Correto? Isso aí você Aí ela tá em equipamento Aí embaixo É em equipamento Então você tá me falando errado É isso? Eu não tô entendendo Não, não, não Mas você tem que equipar em equipamento Tá certo Mas já tá E como é que eu uso? Você tem que Mas não é em arma Você não usa que nem arma É como se fosse arremessável Sabe quando você arremessa os fogos? É tipo isso Tá, 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 entendi E como é que eu seleciono? Você pode Pelo amor de Deus É, eu acho que é os números Eu equipei outro botão Eu coloquei tipo O botão do mouse Pra equipe Pra trocar Tá ligado? Caralho, cara Ei Eita Olha isso aqui Aqui vai Ah, tô ligado É, então Eu nem sei como é que eu troco isso Era pra ser aqui, né? Onde é que você encontrou o negócio? A gás Foi no banheiro aqui Faz sentido Cadê minha gásia? Eu vou dar uma olhada por aqui Pelo outro lado aqui Suprimentos caseiros Eu odeio esse jogo Fato que é arremesso Mais faca de arremesso aqui atrás Não sei se você viu Eu não consigo usar Eu desisto Vamos embora É pra cá? Não, não é pra cá Coisa pra cá Ó, tem um cara aqui Do outro lado da porta Tá ligado Eu tô Coliteando aqui primeiro Itens Cara, eu não sei como é que eu Conjunto de kit médico? Caraca Tem um negócio vermelho aqui atrás Conjunto de kit médico Deve ser bom Não sei o que é Vou pegar o quarto aqui Conjunto de kit médico Isso é bom, hein Vermelho herói kit médico Cara, eu preciso Mais gás Pra onde? Ali em cima Ah, bargon Pra mim, quando é sempre gás Eu tô assim, bargon Ah, eu posso arremessar o bagulho Eu posso fazer um negócio? Vai Fica aí Tá bom Devagar, apaga a planterna Deu certo? Ajuda Porra Achei que você queria fazer um negócio Explosível Explodice Ver ele É, é mesmo Traz, traz Calma, meu querido Esse xuxo tá uma porcaria pra mim já Pé de cabra, nice Não funciona, mas Quando vai pegar Eu pulo por cima do cara Gostei da granadinha Bacana E aqui, o que que a gente tem? Ah, eu ganhei mais estrela ninja Cabo de força Eu não sei tacar Deventa Deventa Mano, pra mim é um botão do medo do mouse Pronto, já te põe Não, eu sei Só que eu não consigo selecionar Eu vou ter que selecionar no inventário mesmo Vambora Ah, então Não, peraí É, peraí Eu selecionei no inventário agora Botei em cima Botar no primeiro slot É o que você vai usar, né? Você botou foca de remesso No primeiro slot em cima Aí vai ser o que você vai usar De arma Você colocou? Não, meu querido Querido, olha só Você tem O equipamento, correto? Tem Se você colocar ele Lá no primeiro No primeiro equipamento É o que ele vai usar Ah, no número 1 É Entende Mano, é só ir É literalmente Ah, se apertar Ah, miserável É, só ir literalmente Tem um botão pra tudo Dar cycle nessa porra É o número 1 É O número 1 acabou me dando a dica De como usar Velho amigo Conheci ele ontem Literalmente Vamos usar um kit aqui Cuidado Tem um cara ali Eu vou usar também Você precisa de Gaza Vamos achar Gaza aqui Eu preciso de Gaza O jogo não gosta de me dar Gaza Caralho Não tem nada Não tem nada Pode voltar Não tem nada Meu ursinho Hum Ah, beleza Tá aqui o bagulho Eu ia tacar a faca Mas aí você tacou ele Desculpa Eu fiquei nervoso com ele Ele me xingou Você é muito nervoso Calma Mais faca Tá perdoado Achei mais faca Munição pra rifle Aí Nice Rapaz Você sabe que eu não achei Nenhuma arma até agora Você jogou O jogo sabe o que faz Você ia agachar tudo errado Calma Meu querido Calma Tem muito loot aqui atrás Filho Tem muito loot aqui dentro Eu sei Calma Calma Achei até um bagulho De fazer Negocinho Olha munição Finalmente achei munição Mano 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 Ah cara Eu sou muito ruim de igual Só vai tomar no cu Não achei Mas faca Eu só tenho Eu só tenho coisa arremessável Pra matar Bich de longe Pelo menos eu tenho Sabe quanta faca de arremessa eu tenho? Deixa eu ver Eu tenho 20 Um taco de baseball Olha Nice Toma Eu virei Olha Achei um Nossa Eu achei um facaço aqui Facaço É Facaço Uma faca de bronze Caralho Ah Não gostei mais do meu taco de baseball Caraca Uma faca de bronze Rapaz Que loucura Mano Eu tô cheio de munição agora Munição de pistola É Tô cheio de munição aqui Tá O que mais você achou Onde é que você achou mais coisa Que você falou Não Tinha coisa Tem coisa aqui Eu achei coisa aqui Olha lá Dentro da sala de geladeirinha Que isso Não sei porque eu Não sei porque eu É Credo De lajeira Vamos lá Acabar essa emissão Lá Tá na hora de terminar esse gameplay Ih Tá com preguiça Não Aqui o patinho Tá aqui na cal E eu não consigo ouvir ele Eu queria ouvir Mas aí se eu ouvir ele Uma pistola alemã Uma pistola alemã Alemã? O que que é? Eu não sei O que que ela é alemã? Eu não sei Porque ela nasceu na Alemanha Alemanha Ah o nome da pistola É pistola alemã Tava escrito Inventário cheio Igor Tem dois rifles aqui Ah Eu não gostei mais Da pistola alemã Munição de pistola completa Como assim? Gente não Como assim munição? Como assim? Pera aí Eu vou ter que dar um jeito De pegar essas armas aqui Igor Não tem como não Olha o tamanho disso aqui Que isso Vem mexe comigo É nossa Não dá pra brincar com esse cara não Cara tem uma munição aqui Como assim munição de pistola completa Gente vai tomar É pistola aqui Cadê? Aqui Pistola alemã Vambora Por isso que o jogo Agora vai ver os caras armados Pra caralho com certeza É Não até os dentes Eu vou deixar a estrela ninja aqui O dente eu não sei Que deve doer Botar uma pistola no dente Isso aqui Pera aí Labareda Labareda Posso abrir disso Foda-se o outro aqui Vou deixar a arremessada aqui Toma Toma Vamos pra cada um Mais rifle É agora Agora que a gente pegou o rifle É agora Sua sorte é que eu sou pacífico Eu não atiro pra matar Tá bom? É com certeza A cabeça do cara Esmirilhada Esmirilhada Tem um bagulho aqui Ó Ó Ó Ó Tá Ah não precisa né Vamos lá Vamos ver se tem coisa aqui Opa Aí 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 eu tiro Agora Agora cê tem 35 de vida Brinquei muito Iniciar a competição Sem querer Munishif Munishif Completa Não Eu só passo pra Ah tá Não quero também Eita Ih 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 Onde? Tem mais um cara aqui Em algum lugar Opa Tem mais vários 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 Achei gase É possível Nem vi o cara Tá no escuridão ali Tem mais um aqui na direita Que eu tô ouvindo Lá embaixo Lá embaixo Depois do barril vermelho Na esquerda Toma Acho que não pegou nem Tem mais gente Três Três Toma Toma Puta Caralho Atrás do carro Atrás da carronete Cara eu nem enxergo Matei um na esquerda Caralho Eu não enxergo Tá mais escuro pra lá Pra trás né Ah peraí Ai Esse barulho não explode Para de mexer Ele está se mexendo Ai Que isso Ele tirou do nada Beijo Tô beitando Caramba A mira desse jogo Não é tão A mira desse jogo Não é tão Não é tão coisa Faca de remesso Jogador Igor Oi Pera 12 minutos Eu vou lá Lá Vou tá lá Trata Vai recuperar mais munição de pistola Que eu não peguei Tá bom Oi tem um monte de item aqui também O jogo não me deixou levar Não precisa Não precisa Não precisa Não precisa Não Tem munição de pistola Tem Top Ainda bem que eu vim aqui Tá eu vou levar um negócio Pra ajudar a gente Caralho Tá trazendo botijão né Eu tô trazendo botijão A gente alterna Carregando botijão Beleza Vai sua vez Onde é que tá Cadê munição Aqui aqui Onde Aqui Ah É pra arremessar E né É Não É o É o botão esquerdo do mouse Ah tá Obrigado Oh É Talvez não É Não vai Isso né Oi Zuzu Ô Zuzu Olha o botijão ali Crane Graças a Deus Vai explodir a cabeça dele né Só pra arremessar Obviamente Mas minha pesquisa Não pode morrer comigo Você não vai morrer doutor Mas temos que tirar você daqui Então fale baixo Por favor Oh Oh Assim Ok Mas entenda Minha pesquisa Ela precisa chegar Até o doutor Camden Foi por isso Que passei o material Para Jade, sei que você disse Que entregaria, mas ela estava lá E o tempo é essencial Eita Que isso? Essencial Os caras são ninja Beleza Típica né Parece que basta uma falsa esperança Para abrir a boca do pão doutor Caça escorpião agora, não poupe recursos Hum, deu ruim E esses dois, o que faremos com eles? Vocês nunca vão me encontrá-la Nunca E não vou falar mais nada Eu nunca vou dizer que ela está escondida Do McDonald's no final da esquina Ah não, Crane, você precisa ir lá Protegê-la Eles descobriram Então para que fazer isso? É louco, doidão Sabe o que eu achei engraçado? Na cutscene o cara estava apontando a arma para a cabeça do doutor Só que o chefe estava na mesma Na mesma linha É, então né Se der ruim, der ruim para os dois Isso é incrível Dois coelhos com uma caixa d'água só Cara, por que você não matou ele lá dentro? Era só dar um tiro lá dentro que acabou Ah meu Deus Ah merda Tá mandando bagulho né Hum, vai ser um coliseu do caralho né Como uma cobra na grama Crane, em um mundo de mentiras Você é o pior mentiroso de novo Isso é uma minitação de cobra Responde, filho da puta Sim Perca o controle É porque eu não sou peixe Toma Gente, se eu fosse o guarda-costas desse cara Ele matasse dois guarda-costas na minha frente Eu ia instantaneamente matar ele De verdade Eu podia até morrer Não, pelo amor de Deus mano É porque depois os caras vão falar Mas você pode ser o próximo Onde eu estou? Onde eu estou? Ih rapaz Achei que ia acabar a missão Ih carai, estamos sem equipamento Uh Competição, tem muito zumbi Eu peguei o cano de gás aqui Sobrevive a arena É, tem que usar as traps Meu Deus Se você visse o que ia acontecer agora na minha cama Vem cá gente Eu joguei os calafadores homens Tá tranquilo Ah, isso Isso, isso serve pra matar um zumbi Ahn Porra, mas eu pulo zumbi agora Essa que é foda Chegase Ah, tem aqui cara Uh, faca de remesso Mais cano de gás Mais Não sei o que de mesa Toma Vou só treinar minha habilidade Eita, eita Eita Caralho Eita porra, tô louco Ei caraca, estamos acelerando Então, eles viraram os rápidos Eles viraram os rápidos Não, um virou o rápido Um virou Ai caramba Ai caramba Eu tomei porrada de quem Meu Deus Sumiu Legal Matei alguém com isso Oi Cadê a Ué Desce aqui Desce aqui Eu tava procurando negócio Ah, legal Ah, meu Deus Ai, droga Ai, meu Deus Finalmente, véi Eita porra Eu não consegui usar Eu to explodindo os bagulho Aqui, mas eu não consigo usar Eu to usando as traps É, eu to tentando usar os explosivos Mas não tá dando muito certo pra mim, não Errei Estou puxando aqui um pouquinho Pra ver se eu acho o gas e mais também O jeito que eles caem na atrapa é engraçado, né Meu Deus Toma Ai caramba, você tá aqui Eu batei em você Eu batei em você Mas era você Ah, você matou uma maixa Também fiquei brincando com essa porra Dessa Não, foi sem querer Nem tava comprando essa porra Ah, eu queria matar com essa porra aqui Ah Mas não consegui Impressionante Para um morto vivo É? Olha o que eu vou fazer com você, seu otário Olha o que eu vou fazer com você Ah, a gente tem que pegar os bagulhos depois no estoque Toma Acabei com ele, Igor Boa Deu errado E agora? Pegue o facão Tem que pegar o facão aqui, ó Eu quero o facão Acabou Olha Hum Não tô gostando Presentinha lá É, tá embolhado Qual a chance de ser Kinder Ovo, gente? Hum Olá Ah, um charge Cara Vira o Left 4 Dead Ui Ah, ah, tá Nossa, até Tem que ter armadura Não me diga Poxa, o que você fez? Não sei, você que fez Olha Agora talvez fosse bom ter aquela mão de bomba que eu gastei à toa, né? Opa Tira a armadura dele Da cabeça Isso aí Agora termina de matar Tira a armadura de cima dele e caiu Legal, agora termina de matar ele Tem mais bicho Tem mais bicho Tem mais bicho Aí é foda, hein Ah, eu tomei uma porrada Ah, ele me sacaneou por trás Não tire Não tire Nossa Eu to fudido Morri, tá? Nossa Ainda to vivo, na verdade Ah, seria bom essa... Mano, esse chute é muito escroto Ele pega quando quer, cara Porra Tá Tô quase morto também Tô dezoito de vidas só Agora um pouco mais, né? Mas... Atrás de você Eu vim no mapa, bem na hora, véi Cuidado dela chegando Tá chegando Ai Fraco, fraco Fale aqui Boa Ainda bem que eu tava aqui Ai Caraca, não é hora pra malária, gente Óbvio, né? Eu peguei uma bulaua Bulua, bulua Calma aí Bulula, balula Mas faça o melhor possível, hein Ninguém vai poder dizer que nunca lhe dei nada, Crain É impossível fazer um... Se os pertences foram tomados Procure um estoque Projetos Eu não posso fazer um... Ah, posso fazer kit médico Não posso, não Tem um kit médico aqui Aonde? Cadê você? Aqui, ele jogou pra nós Ah, pô Ele é muito gente boa Obrigado, meu querido Ah, cara Não é tão tão assim, né? É uma trap, né? Fala a verdade Medical supplies Suas habilidades não me surpreendem, Crain A gente seleciona a pensa também Ele sabe Nossa Eles estavam trabalhando com ele o tempo inteiro Não acredito Tá bom Tá bom Hey, you have the bigger weapons Ah, faz todo sentido isso aí É meu É Você sabe como conseguir essas cicatrizes Perfeitamente Perfeitamente Imediatamente Imediatamente, senhor Quer comprar um tapete? Você acabou de condenar milhares de inocentes É isso que seu maldito caos faz Não sabe o que tem naquele arquivo, não é, Crain? Você só prova que está certo A GRE planeja transformar o vírus em uma arma E não uma chama pura Hum, caralho Aí é foda também, né? Top É verdade Agora vai ser salvo Ah, tá Nossa Tá bom Aham Uh 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 Rapaz Rapaz É Doutor Vem, vamos tirar você daqui Não vai, né? Crane Salve essas pessoas Não tem ninguém aqui Só tem eu e você Uh Você já está delirando, doutor Caltero lá, né? Ui Nada mal para o macaquinho treinado, viu? Adeus, doutor Eu preciso dessa faca Pega a faca Ia ser útil Agora é bom pra caralho, tá? Bobão, velho Bora Mano Ai Gente E por que que eu estou atrás? Olha Ah Tá certo Justo, justo Me acertaram lá Apenas me acertaram Uma RPG Nada demais Nada demais Foi só um RPG que acertaram em mim Quase me pegaram Quase te pegaram Quase te pegaram Ele, você viu? Ainda bem que em vez de uma arma no convencional Eles usaram um RPG Erro deles Merda Eu sou imune a RPG Ah, brincadeira Pô, Igor Você saiu na frente pra caralho Tomei um RPG Isso não é justo, cara Espera aí Beleza Rapaz Mas que armas que eles têm? Vocês são ruins de mira pra caramba, né? Estranhamente RPG Vocês acertaram Ui, ui, ui Eu tô com a impressão que eu não tô indo pro lado certo Me perdi Tem que entrar num prédio Tem que entrar num prédio aí Ai Tá tranquilo, tá tranquilo Entrar dentro do prédio Entrar dentro do prédio Entrei no prédio Tô na água aqui Ai Corre, desgraça Cara, muita sacanagem Eu tomei um RPG, cara Tomou um RPG lá na cara Porra, véia Não é justo Calma aí Não é justo Mas não dá pra eu ganhar Se eu tomo um RPG e você sai na frente Ora Injustiça O que que tem aqui embaixo? Eu quero eleição O que que tem aqui embaixo? Tem nada aqui embaixo? Uau Incrível Eu ainda vim igual um imbecil Cadê aqui? Bora Calma essa merda Esse capítulo horrível Que já me trapaceou duas vezes Você tá puto, rapaz Não fique puto, não Tô irritado Olha que tem um negócio aqui Ah, tem Opa Calma melhor Calma melhor Cigarro Serra Cigarro? Cingarro da Curtis Casi mentira Bolsa Nossa, eu posso Eu tenho que vender essas coisas Qual mais coisa? Rapaz Outra coisa aqui Abre aí A bonança E os item que eu tinha Que eu passei o meu inteiro Não, o jogo falou que depois Pega no estoque Olha, tem um negócio aqui Eu vou transformar todas essas armas Que eu peguei Menos o facão E E scrap depois Eu não sei Eu quero ir embora Cadê? Qual o caminho aqui? É isso aí Vem Ué Ei Vem cá Vem cá Vem cá Aonde você tá? No mesmo lugar Nossa Eu não passei por você? Que isso? Você já reparou Que você dá uns TP Na minha tela, né? Eu te mostrei No outro vídeo Que você Tipo Não, cara Que você simplesmente Não percebe que eu tô ali Não, mas você não Não tava ali Esse que é o problema Tudo bem Mas eu tava atrás de você Você não percebeu? Não tava Não, não, não Será o Batman? Relaxa Vamos lá Boa noite, Batman Ai Ai Corre, corre Eu tô correndo Tá cansadinho aqui, hein Não consigo correr É Agora eu vi você Eu tive que olhar 360 graus Mas eu Mas eu encontrei você Ai meu Deus Ai, malária é foda mesmo Nossa senhora Tem uns bem na esquerda Tem que subir na frente também Tô vendo aqui Deixa eu correr Deixa eu correr Deixa eu correr Deixa eu correr Ai, 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 ai Deixa eu correr Não consigo correr Não consigo correr Você tá dentro do meu boneco, né? Não é possível Tá dentro do meu boneco Por isso eu não tô te vendo Por isso Acho que ele dá o noclip E some depois Oh, caralho Meu Deus Gente Toma logo a vacina da malária Vai pra cá, né? Eu fui pelo lado ruim, Igor Me espera Não consegue correr Mas escala um muro Como ninguém Esse é o Homem-Aranha Aleijado Porra Aleijando Aleijando Meu Jesus Eu sei, eu vi Eu vi a cutscene, querido Ai Tá bom Não sei Deu uma soneca Que que houve? Bracken Vamos salvo Eu cortei a mão dele É, acontece Mordedor Mordedor Isso não é The Walking Dead, meu querido Você pode falar zumbi É selada, Pino Ah, sabia Rio de Janeiro É, é uma selada Perto da estrada Procure pelo Chank E você tem runners Pra dar conta das entregas? As entregas aéreas pararam Há 36 horas Não vão mais rolar A gente tá sem tempo, Crane Merda Tudo bem Eu não sei se posso consertar isso Mas com certeza vou tentar Que bom A maior parte dos caras Na sua situação Se esconderia num buraco Eu tiro meu chapéu pra você Eu não sei cavar Não vou escavar Cara, esse cara é muito inútil, né, velho? É Deve ter que falar no outro vídeo, velho É Eita porra Você é só um professor de parkour É, então, né Agradeça a ele por mim Que Caralho de chapéu é esse, meu querido Meu Deus do céu, velho Onde é que nós estamos? Não sei, mas agora nosso estoque tá aqui Nossa, tem hora, velho Agradeça a ele Agradeça a ele